Cafezinho e queijo Minas Hummm Qual é o mineiro que não se rende a essa dupla que é um verdadeiro tesouro das Minas Gerais, hein? Ainda mais aquele queijinho feito na roça A boca chega a encher d'água, né? Na fazenda da família do Maximino, no distrito de Brejalbinha, em Valadares queijo bom é o que não falta O produtor, que começou a fazer queijo há dois anos conta que foi a melhor escolha que ele fez O pai fazia queijo já desde há muito tempo Mas aí há um período aí a gente começou a entregar o leite para o laticínio Só que não vale a pena A gente entrega leite para o laticínio e a gente está pagando para vender Está pagando para vender E depois que eu comecei há uns dois anos já a fazer queijo eu vi que a gente é bem melhor É bem valorizado o queijo e a gente tem uma renda bem melhor do que estar vendendo leite De acordo com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Minas Gerais produz 9 bilhões de litros de leite por ano Destes, 6 bilhões são destinados à produção de queijos industrializados, manteigas e outros derivados do leite O que significa que os outros 3 bilhões que não chegam às grandes indústrias são processados nas agroindústrias, a maioria na produção de queijos artesanais O rebanho da fazenda Ribeirão de Breja Albinha de aproximadamente 70 cabeças de gado produz por dia cerca de 70 litros de leite Grande parte desse leite vai para a produção de queijo É neste pequeno espaço que o Maximino faz diariamente cerca de 15 queijos que ele vende toda semana na Feira do Agricultor no centro de Valadares Hoje eu estou produzindo o Minas Padrão E tem o intermediário que ele fica entre o padrão e o frescal que o pessoal mais consome, mais gosta de que ele derrete e tudo O pessoal gosta de queijinho fazer um misto A produção por aqui é totalmente artesanal Usando aqui o leite Aí eu vou pegar Aqui o Nós chamamos de pingo Então o fermento lácteo que é usado Aqui eu vou medir 2 ml por cada litro de leite Qual que é a função desse negócio aí? Esse aqui é para fazer o queijo ficar para curar Ficar cura, né? O queijo cura Aí eu vou estar colocando aqui o pingo Agora eu vou acrescentar o coalho, o coagulante, né? Eu uso aqui o coalho em pó Tem pessoas que usam o líquido, mas eu prefiro mais o em pó Aí eu vou estar colocando aqui uma pequena quantidade aqui na água E vou dissolver esse coalho E vou acrescentar aqui junto do leite Vou mexer um pouco aqui E aqui agora eu vou ter que aguardar Por volta mais ou menos de uns 30 a 40 minutos para estar coagulando Aí em seguida, né? Já fica pronta a massa para a gente estar fazendo os próximos passos Que é a corte da massa e a mexedura E depois o dissoramento, a gente tem que dissorar para ficar a massa, né? Depois já acrescentar na forma para estar dando, fazendo, moldando o queijo Fazendo o queijo A produção é a produção mais caseira É uma produção pequena, igual a que a gente está vendo aqui nessa residência, aqui nessa fazenda O queijo artesanal, ele é produzido, até o nome já diz, é de forma artesanal A pessoa é um artesão, um artista Ela faz o queijo com o trabalho dela, sem auxílio de maquinário É um queijo todo feito à mão Nos moldes antigos, que ele aprendeu com o pai dele Que ele veio trazendo essa tradição de família Então é um queijo feito com a tradição familiar E o queijo industrial é um queijo feito por laticínios É um queijo feito em alta escala, em grande escala, através de máquina Processo todo automatizado Para um queijo ser considerado artesanal A produção deve ser feita com leite cru, sadio, integral e recém-ordenhado O processo tem que seguir normas de qualidade específicas E é por isso que o fiscal da Vigilância Sanitária e a técnica da EMATER Estão visitando o Maximino A Vigilância Sanitária, ela está sempre entrando no processo para acrescentar qualidade E evitar contaminação Então a gente vem, em parceria com a EMATER A gente vem desenvolvendo um trabalho de base com esse pessoal que produz nas residências Então a gente começa orientando a questão de distância De curral para a área de produção do queijo Para evitar a contaminação da poeira que vem do curral A gente orienta a questão da parte física Fazer uma parede impermeável para facilitar a limpeza A parte de instrumental também O aparelhamento todo instrumental, todo impermeável Para evitar também a contaminação Nada de madeira na área de produção do queijo Em julho deste ano foi publicada uma lei federal Que permite a comercialização interestadual De produtos alimentícios produzidos de forma artesanal Desde que submetidos à fiscalização de órgãos de saúde pública A decisão atende uma reivindicação antiga dos produtores mineiros de queijo Que lutam pelo reconhecimento da qualidade sanitária do produto Para que ele seja vendido em outros estados Existe um projeto de lei na Assembleia Legislativa Sobre produtos artesanais Que definirá os padrões de classificação Para que o Estado regulamente a lei com o olhar artesanal do produto E foi pensando na aprovação desta lei Em abrir novos mercados Que o Maximino decidiu investir em melhorias E já começou com a reforma do local provisório e equipamentos novos A questão do vasilhame, a questão do higiene A gente tem feito os cursos e aprendido cada vez mais A questão do higiene que é o fator principal E a questão do ambiente estar bem adequado Limpo, forrado e tal Para evitar entrar contaminação de qualquer outro meio de fora Então a gente está adequando para melhorar Para ver se melhora cada vez mais O que você achou das novas regras para a produção do queijo artesanal? É importante isso, dar mais essa oportunidade para nós Porque antes a gente ficava meio que vendendo, meio que escondido A gente saía por aí com medo da fiscalização Agora com a lei do governo apoiando a gente Dá mais garantia para a gente, mais segurança naquilo que a gente está fazendo Então a gente está adaptando esta área hoje Para ele produzir o queijo dele já onde ele fazia Então a gente pediu para ele acrescentar cerâmica nas paredes, no piso Um forro impermeável, um forro de PVC Para evitar contaminação do telhado Telas nas entradas, nas aberturas Para evitar o inseto entrar E você veio aqui hoje, já está vendo a diferença? Já está melhorando? Ele já teve um progresso desde a última visita E já fez bastante coisa aqui Assim que forem feitas todas as adequações O queijo do Maximino vai poder receber o selo do SIM Ele tem que fazer uma rotulagem com ingredientes Com informações de onde ele está sendo feito Com telefone para contato, atendimento ao consumidor E ele tem que ter um carimbozinho do SIM na rotulagem dele E além disso ainda tem que estar escrito que o queijo é artesanal E tem que diferenciar a produção artesanal da produção industrial O SIM é o serviço de inspeção municipal Todo produto de origem animal comercializado no município de Valadares Ele tem que ter um serviço de inspeção Ele tem que passar por uma inspeção Alguma equipe de saúde tem que ter feito uma inspeção nele Para liberar ele para o comércio Para saber se aquele produto está adequado para o consumo Aquela área lá onde a gente mostrou que o Maximino produz o queijo Tem mais ou menos cerca de 5 metros por 3 É uma área pequena, provisória Porque no futuro ele vai construir aqui neste local A nova unidade de processamento de queijo dele Ele estava me contando aqui que ele procurou a Emater pedindo ajuda Já tem até um projeto, né Maximino? Para começar o seu quartinho de queijo, como é chamado, né? Isso, isso, já estamos com o projeto já E de uns 60 dias para cá, mais ou menos, eu devo estar iniciando já essa obra aqui E ela fica um tamanho de 12 por 6, mais ou menos O Maximino nos procurou, há mais ou menos um ano atrás Com essa demanda, né? Como que seria para ele construir a unidade de processamento do queijo O quartinho de queijo dele E aí a gente pediu ajuda aos nossos coordenadores em Belo Horizonte Então veio uma arquiteta, onde ela, dentro da exigência do IMA Ela fez o projeto para ele Onde que o IMA aqui de Valadares aprovou esse projeto Para o Maximino, a possibilidade de poder comercializar o seu queijo sem fronteiras É um sonho que está perto de ser realizado O foco, por enquanto, está sendo o consumidor Direto do consumidor, que a gente vende é melhor Mas com a produção, se a produção chegar a aumentar A gente vai procurar aí, né? Está colocando nos mercadinhos aí, por aí, né? Talvez até, quem sabe, no supermercado, né?